Música Lembranças que não volto mais De tempos bons, anos atrás Quis de tudo conhecer Procurei me preparar Sem saber o que esperar Tantos mares naveguei Vejo a vida se transformar E lembro que há tanto pra sonhar Não quero sentir medo Vou avançar Olhar pra frente Cada pequena escolha Vai me tornar melhor Não basta se deixar levar Quando puder olhar pra trás Vai perceber que no final É, vou mudar Os dias passam devagar É pouco tempo pra fazer Meu futuro acontecer Vou parar de resistir E aceitar de coração Toda mudança que vier Quando tudo começa a falhar Eu lembro que tem o que ter Eu lembro que tenho que confiar Trilhar o meu caminho Vou avançar Olhar pra frente Cada pequena escolha Cada pequena escolha Vai me tornar melhor Não basta se deixar levar Quando poder olhar Quando poder olhar pra trás Perceber que no final Vai perceber que é bom mudar É, vou 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 mudar